Eu sou vaquero milionário, sou vaquero sim, caí na megacena hoje eu tô mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado, que na minha garagem tá guardado meu camarão Eu sou vaquero milionário, sou vaqueiro sim, caí na megacena hoje eu tô mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado, que na minha garagem tá guardado Batei uma maquejada na minha fazenda Churrasco liberado, contratei até o Masquenga E o Junuviano já foi contratado Pra encerrar, batei outro no milionário Batei um churrasco na minha fazenda Churrasco liberado, contratei até o Masquenga E o Junuviano já foi contratado Pra completar, batei outro no milionário Eu sou vaqueiro milionário, sou vaqueiro sim Daí na Mega Sena, hoje eu sou mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado E na minha garagem tá guardado o meu camarão Eu sou vaqueiro milionário, sou vaqueiro sim Daí na Mega Sena, hoje eu sou mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado E na minha garagem tá guardado ao fim E quando acabar a festa eu não vou nem dormir Aluguei uma lancha porque hoje eu vou partir Traz a garrafa de uísque e chama a mulherada Que hoje eu vou fazer uma festa na praia E quando acabar a festa eu não vou nem dormir Aluguei uma lancha porque hoje eu vou partir Traz a garrafa de uísque e chama a mulherada Que hoje eu vou fazer uma festa na praia Eu sou vaqueiro milionário, sou vaqueiro sim Daí na Mega Sena, hoje eu sou mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado E na minha garagem tá guardado o meu camarão Eu sou vaqueiro milionário, sou vaqueiro sim Daí na Mega Sena, hoje eu sou mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado E na minha fazenda tá guardado Rá, moleque doido Com saquinha gravações ao fim Batei uma vaquejada na minha fazenda Churrasco liberado, contratei até umas quenga E o Junuviana já foi contratado Pra encerrar bateu o túnel milionário Batei uma vaquejada na minha fazenda Churrasco liberado, contratei até umas quenga E o Junuviana já foi contratado Pra encerrar bateu o túnel milionário Eu sou vaqueiro milionário, sou vaqueiro sim Daí na Mega Sena, hoje eu sou mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado E na minha garagem tá guardado o meu camarão Eu sou vaqueiro milionário, sou vaqueiro sim Daí na Mega Sena, hoje eu sou mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado E na minha garagem tá... Uh! Quebra as cordas, menina! E quando acabar a festa eu não vou nem dormir Aluguei uma lancha porque hoje eu vou partir Traz a garrafa de uiste e chama a mulherada Que hoje eu vou fazer uma festa na praia E quando acabar a festa eu não vou nem dormir Aluguei uma lancha porque hoje eu vou partir Traz a garrafa de uiste e chama a mulherada Que hoje eu vou fazer uma festa na praia Eu sou vaqueiro milionário, sou vaqueiro sim Daí na Mega Sena, hoje eu tô mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado E na minha garagem tá guardado o meu camarão Eu sou vaqueiro milionário, sou vaqueiro sim Daí na Mega Sena, hoje eu tô mais feliz Comprei uma fazenda e um rebanho de gado E na minha fazenda ouviu, Rafa? Rafa? E na minha voca E na minha hora O O Ou O O O E Tu O O O Legenda por Sônia Ruberti